Pensando em cartões de visitas, convites de casamento, aniversário, o convite que você imaginar, a Mr. Print aqui na Fenasoft tem para oferecer para você os coloridos, os brancos. Então é uma dica boa, porque quem tem um microcomputador, precisa fazer um convite, né? Com certeza, com certeza. É bom, uma ótima dica para você ganhar um dinheirinho, não é? Muito prático, dá para ganhar bem com esse produto. Compre o seu microcomputador na Fenasoft, vai comprar todos esses papéis aqui, você vai sair lucrando com toda certeza. Olha quantos eles têm aqui, uma variedade grande, tem o azulzinho também, todo colorido. Eles são microcerrilhados, então é muito prático. Virou para cá, virou para cá, pronto, ó. Está aí, já recotadinho, né? O branco, você vai fazer por quanto? Preço especial na Fenasoft, só durante a Fenasoft. Mil cartões do branco liso, R$ 6,00. Olha aí, são 100 folhas com mil cartões por R$ 6,00, do tamanho carta. Aqui na Mr. Print, rua P de Print, né? No stand número 26, o telefone que você fala, Luciano? 0800 160 116. Mr. Print, dá até para você ganhar um bom dinheirinho.